A desaceleração da economia chinesa começou a ter efeitos mais amplos na exportação brasileira. No primeiro trimestre, os valores exportados em minério de ferro e em petróleo já sentiam os efeitos da queda de preço das commodities no mercado internacional, provocada, em parte, pela menor demanda chinesa. No segundo trimestre, porém, a desaceleração da China afetou também as quantidades de minério de ferro e de petróleo vendidos para o país asiático. A venda de minério de ferro para os chineses caiu 2,1% em volume no segundo trimestre, na comparação anual. Em valor, caiu 26,9%. No primeiro trimestre, a exportação do minério de ferro já havia caído 11,9% em valores, mas ainda havia elevação de volume de 4,9%. Já o volume de exportação de petróleo brasileiro à China teve queda de 27,2% no segundo trimestre. A redução em valores foi menor, de 19,4%. A venda de petróleo aos chineses já havia caído no primeiro trimestre, com queda de 31,9% em volume e de 17,4% em valores. O minério de ferro, o petróleo e a soja são os principais produtos da pauta brasileira de exportação à China. Juntos, eles representam 85,7% do valor total exportado ao país asiático. Dos três produtos mais importantes vendidos para a China, o único que teve crescimento foi a soja. A exportação de soja aos chineses no segundo trimestre teve elevação de 21% em termos de volume e de 30,8% em valores. O desempenho do grão neutralizou os efeitos da queda do petróleo e do minério de ferro nesse mesmo período. A desaceleração da economia chinesa tem grande impacto para a exportação brasileira. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Cerca de 17,5% do total vendido pelo Brasil ao exterior vai para o país asiático. Os Estados Unidos ficam em segundo lugar com 12% e a Argentina vem em terceiro com fatia de 7,7%. E aí Lego Lego Tchau.